Aê, porra! Alô, alô, alô! O vídeo é recheio. Estou na Polônia, mano, em um evento de anime. Corre para com o gataço, porra! Aê, porra! Vou tentar! Depois de uma hora ou de 50 minutos. Vou tentar novamente. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê! Aê, 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 aê. Eu vou te dar de volta em 2006. Nunca. Nina, podemos ir para a nossa rua para o momento? Obrigada, Nina. O celofone nunca desiste. Celofone? Celofone nunca desiste. Ei, ok! A gente vai comer? Certo... E alguém querendo comer isso? Ele compra pra R$ 400. Não eu não acho. Nina? A gente vai comprar uma rua ou... Maybe I don't know A qualidade está muito pior Oh, can you hear me? Oh Can you help me? Okay, okay Can you help me? Oh, no, to close To close Ah, okay Oh, a camera I think Oh, let's Let's Out with this camera box Oh, do you want like a selfie stick For the phone? What? Do you want like a stick for the phone? Maybe Maybe I can't hear you My hand is locked I think it's okay I think it's okay Okay, I will show you And you tell me if you want or not, okay? Okay, okay Okay Ela quer dar um stick Vai ficar segurando, mas só que eu estou acostumado a fazer live assim. Esse evento de anime me persegue muito. Olha onde eu estou parando. Outro evento de anime na Polônia. Eu estou parando. Eu estou parando. Olha, eu estou parando. Eu estou parando. Eu estou parando. Não podemos chegar em casa. Devemos dizer que está se tornando. Pode mostrar a minha figura? Sim. Você está bem? Eu tenho problema porque a figura que está aqui foi roubada. Eu posso ver? Sim, sim. O decreto estava loubando. O decreto é helt complicado. Eu estou parando. Então, eu estou parando. Sim, pas من que esse jogo. Você consegue saber mais com província? Quase mesmo. Isso é cruel. Não, 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 eles estão prontos. Não, 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 não. N' Dig 살�, não, 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 amém. Não, 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 não. Mas nosso site não é possível. Ano norte no saque, não é possível. Sim. Sim, sim, até isso. Sim, é possível, porque se passei. Sim, nós temos no 들어오� voz. Prel, eu não queria falar falando com você, mas aqui no plástico... Nós temos o plástico. Aqui você não corta o plástico. Não, mas isso já está na situação. Você entende? Sim, mas nós temos o plástico. Não me jogue. Não, nós temos o plástico. Não me jogue. Você me jogue. Porque dentro você tem o plástico, e aqui não é o plástico. Você tenta colocar dentro. Não, não tenta, não tenta. Não, esse plástico... Esse plástico... E por que aqui não é o plástico? Sim. Por que? Me diga por que eu não entendo. Aqui você tem o plástico. Aqui nós não temos o plástico. Não, escuta. Isso foi assim quando nós pegamos. Nós pegamos... Como explicar? Nós tínhamos no vídeo. Quando ele queria colocar o plástico, ele viu que foi rompido. Você colocou dentro e foi rompido? Não. Porque a cabeça é sem o plástico. Mas não funciona. Como que é rompido aqui... É somente. E é rompido na cabeça do plástico. Eu acho que o problema é... E é rompido. Como se vê, é rompido. E é rompido. E é rompido. É rompido. É rompido. Não é problema para mim. Eu não tapo. Para o escritório, eu não tapo. Mas me diga a verdade. Só isso. Me diga a verdade. Porque aqui nós não temos o plástico e aqui nós não temos o plástico. Isso é verdade. Aqui nós temos o vídeo. Isso é verdade. Show me o vídeo. Porque para mim é estranho. Porque aqui nós não temos o plástico. Tchau. 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 Eu não vi a postar aqui, mas não vi a postar aqui. Não, eu não vi a postar aqui. Não, eu não vi a postar aqui. Oh, os vendedores da Europa são muito... Scammer. Muito scammer. Muito scammer, muito scammer. Se você... Oh, está tudo bem. Está tudo bem. Estes bautos estão muito assustados. Verdade. O evento falido nada. É tipo uma BGS. Isso aqui você pode andar, pô. É uma BGS igualzinho. É uma BGS. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sou a polícia streamer. O que é isso? O que é isso? É uma boa pergunta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Ela joga Aram. Eu não sou. Ela joga D&D. Ela joga D&D. Ela joga D&D. Então o que? Ela não joga. Eu sei como. partners. Devo cá Abreu. Abreu. Tem um comentário para a playlist. Vocês estão episódbolas? Es Somete hoje. É o outro. F幽 uitamago. Quero. Hoje! Claro! Todos os lugares estão no mercado, talvez! Qual é o jogo? R$99,00! 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 O que é essa jornada? É a polícia League of Legends. Ok, eu vou voltar! Mas, provavelmente, Jankos! Mas, eu deveria estar aqui! Exatamente! Vamos lá, chat! Olá, vamos lá! Oh, ok! Caralho! Esse small-spad tá maneiro! Caralho! 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 Esse small-spad tá maneiro! Vou pegar uma! Tem uns babis diferentes aqui, né? De anime! Vou fazer um cantar das linfadonhas, mano! Olá! 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 Onde você vai chegar? Onde você vai chegar? Amanhã! Amanhã? Ok, nós vamos nos ver amanhã! Tchau! 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 Adiante! Tchau! 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 Ele vai chegar na hora! Tchau! Tchau! ele é esse cara? ele é esse cara você é um cara? você é um cara? sim qual é o seu nome? seu nome é o cara o cara é o cara o cara ele é um cara como que? isso é um cara esse cara deve ser em coelho eu não esperava que você fosse um cara não ele é um cara ele é um cara o cara ele é um cara ele é um cara ele é um cara A arma de verdade é com a porra, mano? É uma verdadeira, né? Não. É uma coisa. Vamos lá para a Havie. Vamos lá para a Havie. Caralho. Não, não, não. Eu tenho que... Deve-me. Você tem que dançar. Não, não. Eu tenho que dançar. Eu tenho que dançar. E a câmera. Não, não. Vamos lá. 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 Pais oh Brasil. Pais oh Brasil. Pais oh Brasil. Pais oh Brasil. Vamos lá. Ahhhh. Brasil. Emblazeira. Olha a brisa do canto! Oh, eu tenho outra parte Olha a parte da da casa O que é? Eu acho que é isso Eu acho que é um amigo É um amigo Oh, eu amo o caro Oh meu Deus Então, eu vou pegar O que é isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá para o meu esporte Vamos para o Brasil Eu acho que eu não posso trazer um esporte para o Brasil Você não pode? Eu não posso trazer um esporte para o Brasil Por que? É uma esporte falsa Não sei Não é uma esporte real É uma esporte falsa É uma esporte falsa A esporte vai pegar minha esporte Não, eu vou pegar sua esporte Imagina não ter uma esporte Você tem uma esporte Eu tenho uma esporte Você tem uma esporte? Eu tenho Uma esporte Água em pó mandou R$3 Você foi de cosplay para o evento Que da hora? Da fantasiada de Putão de Curitiba Você também tem uma esporte Olha lá Você tem uma esporte O que é isso? O que é isso? Muito kawaii E eu tive que ver se tem essa coisa dentro E ele tem isso, oh meu Deus O que é isso? O que é isso? Ele trouxe boobies Eu ele trouxe o hentai box Você trouxe o hentai box? Ele trouxe o bigorinho com tênis e a pôssia Eles tentaram me escalar Eles tentaram me escalar Ele estava discutindo com a venda Eu fiz um vídeo O que é isso? O que? O que? O que? O meu pai foi rompido da figura Eu falo com o líder Não, fala com a verdade Você rompiu isso É muito louco Muito louco vai tomando, vai tomando, toma, chama eu tô gravando aqui, tinha que cuidar dos infernos eu, mano malandromar mandou três reais aí tá bom em patrão rodeado de princesa russa vida boa da peste queria roubar sua pele para viver a sua vida mansa how do you feel he been sugar mom in Poland centauro poligâmico mandou três reais do organina tá toda tirada pra você e você lerdão não degusta tá em outro país, trai legal dove, ninguém vai saber essa milana é gata demais, aproveita que tá todo mundo aí e já faz o trio, um gangbang bem gostoso depois faz inveja pro ovelha kkk só poligâmico? é o lado? é sério? só para poligâmico? é só para poligâmico? é um do céu não, 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 se eu queria um vídeo não quero um não, não, se eu quero um vídeo e não estou poligâmico, não me gravar Ok, eu vou... Oh, isso é apenas para o povo polêmico. Por que para o povo polêmico? Não, Nina... Não, eu acho que ele gosta de Neon Dunedades, por isso é por isso. Nina disse que o vídeo é apenas para o povo polêmico. Não, isso não é verdade. Você quer que ela também? Não, mas... Ele quer que ela também. Você também, você também. Ok, eu acho que você vai fazer. Ele falou apenas para o povo polêmico. Por que Nina? Não, não. Pode fazer algo? Não, não. Olha o Jack, olha o Jack. Pega ele, pega ele, juta nele, mano. Olha o Jack. Olha o Jack, junta, 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 pega. Pega, pega. Olha o Jack, olha o Jack, olha o Jack, olha o Jack. Rebenta, pega, 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 junta, junta. Muito bizarro, mano. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Rebenta. Onde é que troca? Mano. Olha. Junta, 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 junta. Caraca. Cala a boca, filho. Eles nem entendem o que eu estou falando. Essa é verdade. Se ela entendesse, ela iria mais, olha. Olha o Jack. Olha o Jack. Pega uma sacola de hentai pro provão. Vem fudendo, aquele cara é um merda, mano. O cara é tão escamar meu hentai, mano. Eu não vou dar um centavo pra quem eu não falo. Não, é sério. O cara vendeu um boneco quebrado e começou a ser rude. Ser escroto. Como se eu tivesse quebrado o bonequinho. Fiquei bolado, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Por que não? Eu não estou com isso. Você deve fazer cosplay uma pessoa soberana. Não! Oh, eu preciso fazer... Oh, por que você faz isso? Não, não, não. É muito bom. Você pode ter. Doritos? 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 Sim. Eu quero. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você destruiu. Você destruiu. O que ela fez? Sim, eu tentava tirar. Ah, você não pode. Ok. Olha. Ela deve fazer cosplay isso, certo? Não, não, não. Não, não. Muito bom. Sim. 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 Assim, você tem corpo e tudo, sabe? Sim, sim. Eu vou conviver. Sim. Tu está em um momento, e tu tem um medo. Aqui... É a casa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CAREN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é como 30 euros 30 euros Uma garra, mano Eu acho que é um bucho Tchokei O que é isso? Tchokei Biche Eu não sei não Isso é bom, não? Isso é bom Eu gosto disso Do você que eu quero? Que tipo de anímen? Que tipo de anímen? Eu quero que eu quero? O que? Eu quero que eu quero? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Isso é? Eu não sei O que é? Eu acho que você vai para o tipo Mas eu não sei Mas que tipo de anímen? Ok, eu não sei Você quer ver o melhor? Ela não sabe nada Eu acho que tipo de anímen? Qual o nome é esse? É o material? Não, é o material Não sei Eu não sei É um bom É um bom É um bom Eu acho que é um bom É um bom É um bom Não é um bom Não é um bom Não é um bom Não é um bom Esse é um bom É um bom Berserk Não tem ruas Ah, eu descei Berserk 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 É grande E não tem ruas Ei, chat De onde tem essa garra aqui, pai? É um bom Você quer? Sim, eu vou comprar Você quer? Eu vou comprar Você vai comprar Sim Eu gosto de anímen Eu gosto de anímen É um bom É um bom Eu gosto Eu não vou conseguir Você é um Cloud Strife De Final Fantasy Congratulations Como ele usa isso? 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 Você basicamente Usa o peso da corda Você sabe? Contra as pessoas Oi, oi É demais para você? Não, não É demais É demais É demais O que você quer dizer? Eu vou usar essa palavra Ok É o mesmo que você tem Isso é o mesmo Tudo bom É o mesmo que você tem O que você tem? É o mesmo que você tem É bom É melhor Você tem esse Gostico É Tá Eu tenho esse Eu tenho esse Nós somos felizes Como você está aqui? Ola, traduzia 40 euros Ok Ok Eu peguei o mesmo preço, mas não foi. É, eu gosto muito. É, eu gosto muito. Nós compras como Marshall hoje e estamos comprando... Deixa eu ver a outra coisa. Aí eu tenho uns. Eu tenho algum hentai como esse? Hentai? Não, eu não tenho hentai. Talvez como banne suites ou swin suites, mas nada mais. Só banne suites? Sim. Ok. Esse tá nice, não tá, mano? Pô, eu acho maneiro esses bonecos hentai, cara. Sem maldade, eu acho. Eu acho da hora, mano. Mano, eu vou fazer o quê? Mano, eu vou fazer o quê? Mano, eu vou... Eu acho da hora, velho. Não, eu acho que esse é a minha personalidade. Nice. Final Fantasy. Não? Não? Eu gosto de uma grande espada, mas eu não posso voar. Olha a garota, esse é a minha espada, velho. Olha a garota, esse é a mar de uma espada de 500 euros. Você é louco, mano. Olha a garota. Olha a garota, eu fiz isso. Mano, eu vou fazer o quê? Não, eu não posso. Ah, isso é muito legal, não? O que é o preço? 50 euros. 50? Sim. Eu acho que não. Não, eu vou Nina. Nina, você é 50, certo? Nina. Sim. Eu acho que amanhã, eu vou comprar aquela coisa. Ou a Zelda. Não, não, não. 30 mil reais. Oh, meu Deus. 30 mil reais. É legal. 25 mil reais? Não, não. Eu estou com medo. Eu estou com medo de romper a sua espada. Por que você está com medo? Não é tão pesado. É muito pesado. É muito pesado. Não seja pesado. Não seja pesado. Você tem que ser forte. É pesado. É pesado. Não é tão pesado. Para levar todos os eventos? Eu acho que é pesado. Não, eu sei, não é pesado. Você está mexendo? Não. Você está mexendo? Eu estou aqui. Eu tenho uma pesada. Ok. Todo mundo acha que você é o rei. Pono mandou 3 reais e um centavo. Estou em todo alto, esquisito e ainda o S é o Colos. Parece que está tirando suas frases de um forno. Está espantando as Minafi. Sudoeste grava os cusplai caladim e deixa a Nina comandar você. Deixe avisado para ela que o seu shake do chateador a coxudinha vem para Minas. Estou fazendo a foto da câmera. Estou fazendo a foto da câmera. Estou com uma espada, mano. Estou suave. Oh, vamos lá para ver. Ah, podemos ir para o chuteador e ir para o chuteador, ok? Sim, sim. Eu sei que eu disse que ele não tem. É a Luz? É a Luz? Oh, pegue uma foto. Arian Luz. Arian Luz. Pede. Pode ir para? Você pode ir para o chuteador. Arian Luz. Arian Luz. É um remédio. É um bom combo. 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 Ah, nós devemos jogar Arian Luz Luz. Um bom combo. Olá, Arian. Querer comprar alguma coisa hentai. Não? Você deve comprar muita coisa. Sim, eu acho que é legal. Olha, o cara está com a Twitch Quem é o Jackie? Eu estou muito feliz Você é o Jackie? Depois dos vídeos do Rian, daqui nunca mais foi um medo para mim Eu acho que você está com a Mãe, eu acho que você está com a Mãe E aí Ah Ah 144 Um poro? Eu não sei quanto que vale isso Oi, o que é? Qual é o preço do USDT? Ah Não estou certeza Desculpe, eu não trabalho aqui Ah, ok Você vai ter que perguntar Ah, ok Desculpe, desculpe Desculpe Pô, o cara estava parecendo que estava melhor Não, eu acho Você tem que ir em todo lugar? Não Não, não Não, não Olha, é um nano Lux Isso é Lux? Ok Sim Ah Não E aí, eu posso dar Ah 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 E como você quer ver? É um show para que você tenha uma olhada É um show que... É um show que... É verdade A gente vai ver o vídeo É um show que... e o que você viu aí? o que é isso? é bem legal, não é? Brasil! Eu estou pegando aqui. Final. Oscar e Croll mandou R$3. Dessa vez a culpa não foi sua. O cara estava na maior postura de Victor Papa, vigilante patrimonial. PjL Mamai Falei mandou R$3. PjL para o Mamai Falei. Agora entendo seus áudios. Aceitaria que essas minas cagassem na minha boca. O Mamai Falei mandou R$3. 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 Vamos voltar ao... O Mamai Falei mandou R$3. Estou com o R$3. É muito tên minha segunda sua. Mão Falei mandou R$3. Mão Falei mandou R$3. Mão Falei mandou R$2. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 é um pool do que está lá. Essa é a Hunker. Na Pocket Cast. E você olhe em Hunker para terminar, certo? Não tem nada! Então é um pool game. Ah, é um game? Aqui é a Hunker. Aqui é o Hunker para terminar, e aqui está o outro lado. Ah, eu sou doido! Tem de porra nenhuma! Como assim já vai? Eu quero comprar um mousepad e produtos rentais, mano. Só o básico. É uma placa do carro. Eu vou comprar um pouco. Olá! Olá, chiquita. Olá, eu? Olhe! Veja como está indo! Não, turn off! Não, turn off the flash. Ah, ok. Veja? Está indo um pouco. Talvez ele se encargue ou não. Sim, eu preciso encargue. Eu preciso encargue, ele se encargue. Ele se encargue, ele se encargue, ele se encargue. Ele se encargue. Eu gostei, eu gostei. Você é um dos nós agora. Você é um dos Animes Degenerators agora. Parabéns. Degenerators. Sim, você é um dos Animes Degenerators agora. Você é um dos Animes Degenerators. Um dos nós. Um dos nós. Um dos nós. Um dos Animes Degenerators. Um dos Animes Degenerators. Nós somos Animes Degenerators. Como nós vemos um bom boba na tela e nós pegamos a tela, sabe? Não, não. Eu não quero comprar nada do primeiro cara. Você vai assistir o Animes Degenerators? Não, nós não queremos comprar nada do dele. Ele foi perigoso. Mas, mano, eu pensei que ele vai nos lutar, sabe? Não. Não é. Hum, hum. La, la, la. Riven Hentai. Huh? Riven Hentai. Não. Você vai assistir o Hentai? Não. Ele gosta de Riven Hentai. Ah. Qual tipo de Hentai você irá assistir? Riven Hentai. A Riven Hentai. A Riven Hentai. A Riven Hentai. A Riven Hentai? A Riven Hentai. A Riven Hentai. A Riven Hentai. Oh, eu não. Eu não tenho nada. Não. Eu não tenho nada. Ah, eu não tenho nada. Não tenho nada do Bacana. A Riven Hentai. Ei, você não sabe o que é a Rivenhentai? Hum? É... A RISENTIE. A Rivenhentai? A Rivenhentai? A Rivenhentai? A Rivenhentai? A Rivenhentai... Ai... Sim, eu vou me chamar do Bacana. Vai dar um gol? Eu não tenho ideia, mas ele disse para mim Porque nós estamos chorando como um bebê, é verdade Nós estamos chorando como um bebê, é verdade Eu vou chamar o novo cat Luffy Luffy? Luffy! E aí nós temos Luffy e Nami Meu cat nome é Carimbo, Carimbo Miguel O que? Carimbo Miguel Pica Flintstones, vamos lá Él tem um pouco O que é o que? O que é o que é? Minha mic é o Sonja Sonja... Frina, nega Nego? E aí, o que já quer falar no sexo? Agora eu acho que vocês ficam aqui Eu sei que vocês ficam aqui Eu sei que não sei se eu Eu sei que vocês ficam aqui Eu sei que vocês ficam aqui Eu sei que vocês ficam aqui Não tem camisetas, não tem camisetas, não tem camisetas? Não tem camisetas Como que é coragido em inglês? Não, acho que não vai suar a mesma palavra O ante-d não vai suar a mesma palavra que coragido Tem certeza O ante-d não vai suar a música Não vai suar a música As coisas não falam Não tem também Você pode falar em inglês, não tem problema. Você tem um hentai? Não, não tem um. Estas são muito novas do ESP Tiger. Estas estão vendidas na China. Não temos agora, é apenas um exemplo. Estas estão vendidas na China? Estas estão vendidas na China. Estas estão vendidas na China. Posso comprar este? Não, não tem. Porque não temos nossas próprias unidades. Só temos este exemplo. Posso comprar este exemplo? Não, não tem. Não temos o nosso sistema. Então não é possível. E este pode comprar ou não? Sim, sim. Qual o que você gosta? Você pode testar no sistema. Estás. Estás vendidas? Estás vendidas. Estás vendidas. Estás vendidas. Qual o seu trabalho? Estás vendidas? Estás vendidas? Estás vendidas. Podemos. Eu vou ver o que é O que é isso? Rans, estu, tiger, kinsui, axe Não tem estichinho como você pode ver Mas algumas pessoas preferem isso porque pode limitar a sua pele O que é isso? O que é muito estive? É muito estive e muito rápido Eu posso te mostrar pra mostrar Você tem um maior? Um maior? Um maior mouse? Um maior, tipo esse O maior preço que nós temos aqui O preço é... O preço é... Você quer me dizer uma coisa? Ou você quer você dizer? E dólares? Um lindo Eu acho que é um... 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 porque estamos dando um desconto para todos então é... é um pouco mais de tempo 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 vou ver a gente e vou dizer é 46 euros é um pouco mais de tempo é um pouco mais de tempo ele é muito rápido esse é um pouco mais esse é um pouco mais aqui é um multitâneo aqui é ثm datasets Esse é o mais rápido que temos, só puxar a boca e vai. É muito legal. É muito fácil de limpar tudo. Porque é só que sabemos. O que é a diferença entre esse modelo? O pequeno, esse modelo? É o mesmo. Por causa da máquina. É mais caro. R$50. Esse modelo? Esse modelo é mais caro. Deixa eu ver. Eu vou te dizer em um segundo. Porque nós estamos dando 10% descans. Eu não posso lembrar os preços. Então eu preciso calcular. Eu gosto desse modelo. Eu gosto desse modelo. Esse modelo é 34. 34, 34. Esse daqui é bravo, mano. Esse modelo... É o mesmo. É o mesmo modelo que o P1. A base é diferente. A base é diferente. A base é diferente. do P1. Então é muito parecido. E é mais clínico. Não mais clínico que a correntinha. Você pode ver. É mais clínico que este modelo. Mas é mais clínico que o maior. E mais clínico que o maior. E mais clínico que o maior. E mais clínico que o mais clínico. É mais clínico que o padrão. Você sempre faz isso bom com o design Você comprou um rosto? Esse? 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 Eu gosto disso O que você acha? Esse? 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 O que você acha? Você tem um riff de baixo Eu gosto de baixo Eu acho que é pouco Eu gosto da equipe Eu gosto de baixo Você conhece o seguinte? Ehm... O que você acha? Englou? Ok, sorry Porque meu coleg's tinha que me remettre em uma coisa Então você não poderia te preocupar Do tipo de backup? Agora eu vou sair O que você acha? Ele quer comprar um rostar Ele não vai te perguntar Ele não vai te perguntar Esse cara vai te perguntar Eu acho que eles caram Tá muito caro pagar em euro essa porra O que você acha? 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 Ok, eu vou te perguntar Você compra o seu bíter? Eu só quero ver primeiro Eu quero ver o bíter Ok Eu gosto de ver o bíter Esse aqui está em produção Nós só temos dois samples Mas nós temos em bolsos Em um mês de uma hora Ou algo assim Você quer ver o bíter? Você quer ver o bíter? Isso é bom Isso é bom Cami, você já encontrou o bíter Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A TEM animal O CARGO A CIDADE NO BRASIL A DEDRO O� A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OU A CIDADE NO BRASIL A씨 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o chopper, mano. O chopper é um foda, mano. O rompizinho, mano. O rompiz é da hora, mano. O rompiz é um hentai. Olha o chopper, filho. Porra, um bonequinho eu acho que tem que ter, mano. O rompiz é um bonequinho, mano. O rompiz é um bonequinho, mano. Olha ali, tem uma... Ele mandou três reais. MDS, é óbvio que o hentai é só uma piada. Bando de frentista comedor de farinha. Parem de atrapalhar a live e vão catar latinha e ouvir funk é ser apobretões. Vou pegar um fenômeno, tá ali, mano. O que é isso? O que é isso? Chega em uma loja, faz os atendentes terem o trampo e não tem 50 euros pra desembolsar em um mousepad. KKK Kaliso do caralho, tá precisando de uma cesta básica FI. Tá louco cara, comprar um boneco de 400 euros, hentai? Não vale muito a pena comprar as coisas aqui. Caralho, hidromel mano, bagulho é um chifre. Isso daqui eu compraria, tá ligado? Mil e setecentos reais. Ótimo, eu compraria isso, mas só que porra mano, pra levar pra casa, chatão, tá ligado? Tipo, olha que maneiro. Você é pior que o Ovelheira mandou 3 reais. Tenho a pena do seu pai. Imagina ele ver essa live e o filho dele rodeado por bonecas peladas 2D e bucetas lanternas. Você é a decepção da família Chimides é, ainda bem que sua gala é rala de tanto usar droga e bater punheta. Seu PCD do KRL. O Ovelheira mandou 3 reais e 3 centavos. Olha aqui seu sapateiro, tu para com essas graças de querer bonitinho hentai. Já pluma, se eu ouvir essa gracinha mais uma vez vou pagar uma passagem só de ida pro roguesira colar nesse teu rolê e se reclamar mando Givaldo de brinde. Tu é puta. Olha o Caneco. Olha se esquentar o Pokémon. Se eu vou mostrar as evoluções. Porra, Caneco foda mano. O caneco está roguesira colar. Caneco foda e serpente do KRL. Eu encontrei o melhor mousepad para você. Vou mostrar. Olha, olha. Olha, olha. Olha. Olha, olha, olha. Isso é bom. Oh my god. Olha, olha. Eu quero, olha. Eu quero, olha. Olha, olha, olha. E se eu quero, olha. O que é esse? Esse aqui é o outro. Não é esse aqui. Esse daqui tá maneiro né, é um artismo Eu posso pedir pra gente se você de qualquer um artigo de mortes Eu posso pedir pra gente ir novas escolas É o naruto, naruto mozipedio, ok, tem o naruto Você quer o naruto fazer? É assim, olha Ou um punchman Caralho, muito bravo, mano Curitibano viciado em porno de merda, FDP, mandou 3 reais A polonia tem as minas mais saborosas do mundo e você tá falando de hentai pra todo lado Fala aqui da Espanha, mano, não queremos ser representado por você Não tem brasileiro, aí mano, se comporta seu mano Compre uma revistinha hentai pra mais tarde CEO do machismo mandou 3 reais Que diferença do carai do Brasil cara, só as bonitinhas vendendo nesse bagulho Se fosse aqui no Brasil só ia ter aquelas gordas de cabelo rosa Porra rala mandou 3 reais Dedé, pega um boneco desse e sai correndo Se fizer a pegadinha é o donato dos dentinhos Manda um salve para o bonde dos carecas de SBC Peração Próximo Compre uma camada Compre uma camada Compre uma camada Compre uma camada Mano, esse é um prato, tá ligado? Só que eu tenho medo de levar para a viagem Pô, isso parece grandioso aqui Olha, o bagulho do long O que é isso? Eu não sei, eu acho que é League of Legends, armas Oh, legal! Isso é como as armas, eu não sei Eu não sei Olha isso Quando ele é calor Ele evolui, não é? Oh, sim A cabine está caindo, mas nós precisamos ir Nós precisamos ir? Tá certo, um pouco desse que é esse último O último esculacho mandou 3 reais Em Taikin do caralho Pode ficar aí pela Polônia, Zé Tributa esse mousepad legal Pongin do caralho Sua mente já é esfacelada por natureza por ser PCD Mas isso já é doença Só porque sua gala é rala fita descontando em porno seu merda Salve Ela só faz 6 porque são pobres mandou 3 reais e 3 centavos Por que não tem gorda aí? Só tem magrinha suculenta do peitaço Desiste de Curitiba e fica aí mano Acha umas minas do OnlyFans pra fazerem gracinhas na live Tu babando de tesão aqui? Compra uma revistinha rentai e faz review pros amigos da live Susciti Galahasa mandou 3 reais Fica aí com esse papo merda de rentai Querendo comprar boneca de plástico pra enfiar essa salsichinha fina que sua blusa Quando te botam o vidinho no rosado Se for pra comer plástico, bate uma com camisinha, seu duro fudido Sim, é um horror mangaka, sabe? É um artista de manga, sabe? Ele é um artista de manga, mas ele faz um horror Eu gosto de horror Por exemplo, agora, se você quiser assistir Eles animaram o seu filme Urumaki Urumaki significa espiral E é um horror que vai por um espiral Você deve assistir Você gosta de horror? Eu não fico de horror ou não Eu não fico de horror ou não Você gosta de horror ou não? Horror? Sim Você gosta de horror? Eu não sei Eu acho que é melhor Sem horror Como? Você está falando de arte? Sim, como filmes Você gosta de horror? Sim, eu gosto de horror Black e white O que você gosta de horror? Horror? A mese de horror O que você gosta de horror? O que você gosta de horror? O que você gosta de horror? É uma série de horror Eu não sei, o que é? 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 Eu sei o teu favorito horror, sabe o que é? Solo que O que é? Não é horror! Horror, 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 sim! É horror, 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 horror... O que é? O que é? Let's go, let's go! Escolacho mais barato que Psicologo mandou 3 reais e 4 centavos. Só Deus sabe como você consegue sobreviver e é um milagre como você ainda não perdeu os ordãos em terras soviéticas com esse teu inglês pornográfico. Imagina teus filhos falando na escola que o pai tem uns bonequinhos japones e mozepadita e tudo nerd. Pobretão fudido mandou 3 reais. KKKK dá pra ver já que as minas broxou com você, a ruivinha já comprou 3 espadas e 2 bonecos, e você? Só fica olhando o PR que é um duro pobretão miserável. Nunca terá testosterona e gala grossa do Big Boss, sua cadelinha afeminada rosa. Pig. Mano, eu só compro coisa que eu gosto muito. Se eu gostar, muito. Let's open! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, ok, e é? E é? E agora, imagina em outra casa. Sanji! Boa, boa, boa. Maisu? Oh, podemos abrir essa cação mistério. Oh, outra. Sim. Ok, olhe. Você não sabe como R$40,00, mas eu acho que sim. Espera, isso não parece ruim. Ok, o que é isso? Cinco postcards. Mag. É muito legal. Mag e figurino. Lucite fingiu que mandou R$3. Cara que Doutor Infernal vê você tentando interagir com essa gostosa vestida de Evangelion. Você parece o Ceia da Silva chegando numa mulher pela primeira vez na vida, só que além de ser só um lerdo, ele ainda é PCD e não tem dominio da linguagem. Zero tenacity! Onde você encontrou esses Doritos? Algumas pessoas estavam dando pedaços e bolas. Ah, você realmente quer ir? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Doritos? Doritos. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É muito legal. Isso é muito legal. Esse aqui está lá? Esse aqui está lá? Esse aqui está lá. Estamos voltando? Não, isso é divertido! Não, isso é divertido! Ok! Eu vou ouvir o vídeo! Surskiti, o vegetal humano, mandou 3 reais! Oi, eu me chamo Surskiti, sou um vegetal humano, não sei falar, não sei pensar, não sei fazer nada! Sou um vegetal humano porque só sei dar risadinha, haha tá ligado e ser puta do chat da Twitch! Posado do caralho vira homem! Agora manda salve puta! Como você gosta? Como você gosta? Como você gosta? Desabafo de alguém que merece essa vida mandou 3 reais e 5 centavos! Cara, como pode aquele lendo mamute do Aiel pagar 30 mil quanzas brasileiros e fica em casa jogando low enquanto está solteiro onde o único lugar do mundo onde tem mais mulher do que saco suado de macho? Você não teria chance, mas o lugar de puta talvez! Tem BGS no Brasil! BGS! Isso parece BGS! Brasil Gaming Show! Brasil! 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 Um cara do DGA! 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 E a casa mandou 3 reais! R$3! Di. Dede sabe quem esta amando esse teu conteúdo? A Nana! Viajando o mundo e a esposa em casa! Tá de parabens, não leva a patroa pra canto nenhum, não deixa a patroa forte, vai ser muito bom ver ela te trocando por outro esquisito e você ficar fudido salve. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, que tomos nós sabemos que você é um DCD derretido gala rala, mas fica notório quando coloca um homem normal que venceu na vida do teu lado. Um cara mujo amassado do lado do Big Boss. O cara falando em comer russa e você é meu hentai raha TLG. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Sim, sim. Como eu digo, como você está? Picaflistos. Eu não acredito. Como você está? Picaflistos. Picaflistos. Você é você é. Você é. Você é. Você é. Você é. É assim, você é f некоторые. Isso, nah, isso. É bom Você é você? Não, mas no português é como Não é você Vocês são Você puta Verbo to be Pode repetir? Verbo? O que significa? Você precisa usar É muito difícil Como eu digo você puta? Você é puta Você é puta Perfeito Não, você que é mano Você é Puta Rosano Não, você que é É você mano Olá 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 Você quer aprender colégio? Claro O que quer saber? Eu quero saber olá e obrigado Olá 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 Chema, curva. Só te curva, perdoe, já. Qual é? Não entendo. Não entendo. Não entendo. Chema. E Elisa do Baiano mandou três reais. Caralho, filho. Se eu pego essa voivinha, eu quebro ela no meio. Trata de sempre ficar atrás dela e documenta legal o que eu estou gostando. Yes. O que é isso? Ele é tipo, f***, mano. F***, me? Yeah, mas, you know, f***, 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 f***. Yeah, f***, f***, that s***. Yeah, f***, f***. Absorve com atenção, mandou três reais e sessenta e sete centavos. Cara p*** que pariu, tu foi criado igual ao Tarzan. Tu não sabe falar e andar. E ainda tem a coragem de tentar ensinar algo para os gringos. Aprende alguma coisa com os pinguis de Madagastar. Só sorri e assine que tu passa menos vergonha, sapateiro viagem. Você diz que eu sou criado como o Tarzan e eu não posso falar com os gringos. O que? Só... 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 Só parou a conversa e só sorriso com os gringos. Você é Tarzan? Você é Tarzan? Você é Tarzan? Você é Jane? Ele é Jane. Eu sou Jane? Você é Jane. Eu sou Tarzan. Puga, puga. Eu tenho que ir para o Brasil, Brasil, Brasil. Oh, vamos lá. Vamos lá. Eu preciso estar aqui. Ah, está terminado. Eles vão nos tirar. Eu preciso... Eu preciso ir para o segundo lugar. Eu preciso ir para o segundo lugar. Eu preciso ir para o segundo lugar. Ok. Nós vamos sair com os prédios. Nós vamos ir agora. Nós vamos mudar e depois vamos sair. Ok. Eu mandei. Gente, eu estou com o outro. Sobe o meu decote. Parabéns. Você é a família da família que se deu a minha live. Meu pai só fez a família da família que se deu a minha vida. É isso aqui. Que merda é essa? Oh, rapaziada. Eu não queria que vocês parassem de mandar áudio ou qualquer coisa relacionada ao ser humano que chegou no nível mais baixo que eu já vi na minha vida, irmão. É assustador, irmão. É assim. Eu não, eu, eu. Eu não tenho. E isso lá? Eu não tenho. Eu. Eu, eu. Eu, 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 eu. Aquele maluco lá é doente, cara Eu não sei de quem vocês estão falando Mas eu não Vegano está chegando Só resta rezar, mandou 3 reais Vegano já abriu meta pra Polônia E está em 50% do Ele vai te partir no meio Se eu fosse você voltava pra Curitiba Agora do agro antes que ele te mate no aeroporto E ainda tem perigo de ele ser o piloto E jogar o avião nas torres Zé Corre daí E o Guslavo cheio de inveja da sua vida Mandou 3 reais Você está vivendo o sonho Você é o Ronaldinho Gaúcho da Twitch Você se enfia em rolés aleatórios Do nada numa BGS polonosa Viajando, conhecendo gente nova O sonho Vivendo o sonho Aproveita Conhecendo o mundo e ganhando dinheiro ainda O que aconteceu? Vamos lá Vamos lá Ok Vamos voltar depois O que é isso? Vamos lá O que é isso? 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 Não, eu preciso conseguir O que você tem que fazer? Amanhã, de 2h00 a 4h00, eu tenho que jogar Valorantz com os espectadores. Você está aqui? Sim, eu não entendo, eu chato e eu jogo Valorantz. Eu vou jogar a Sofia e a Viper. Bisonho demais e mandou R$3. No Lake, que bagulho bizarro, você tentando se comunicar com esse inglês de porno, seria mais vantajoso você só falar samba e succer quando alguém tentar falar com vocês. Seria mais digno. Full metal, full metal. A dinofino. Que bem lindo, em Brasil? Ei, Dedé, é sério mesmo, eu tenho uma pergunta fofinha para a Ruiva. Coloca aí o som no ouvidinho dela. Ei, você sabe por que você não pode rir uma flor branca? Eu não sei, hein? Olha, mais ou menos. Mais ou menos. O que é o f***? Não, esse é um bom. Esse é um bicho? O que é o f***? Você precisa disso. Você precisa disso, compre isso. Eu gosto desse. Absorve viewer novato Galahala mandou R$4. Como pode esse viewer novo mandar uma mensagem falando que você está vivendo o sonho? Esse filho da p*** não sabe fazer conta. A porra de um psicologo não sai por menos de R$100. E aqui eu despejo minhas frustrações nesse sabateiro p*** por R$3. Imagina essa porra perto de você, meu amor. Tá tirando. Isso tem nada a ver com o trabalho não. Tá abandonando. Pessoal não, mano. Pelo amor de Deus. Para de ser doente, p***. Oxi, que bicho doente, p***. Se liga, mano. Não é 10 anos de idade mais não, viagem. Já tá adulto já. Não é 10 anos de idade mais não, viagem. E vai chegar em forma de um nóia de 90 quilos. Fica esperto, Aizé. Mano, ele literalmente tem um nível baixíssimo. É um ser humano de nível, tipo, no fundo do poço. O cara é ridículo, cara. Eu nunca mencionei ele na minha live. Eu só comecei a zoar ele. Porque ele começou a falar... Do nada ele começou a falar da minha mulher, mano. O cara é louco, mano. Tipo, ele é um nóia de m***, mano. Ele começou a falar da minha mulher, assim, do nada. Assim, é o único jeito que ele tentou pra me atingir. Pra ganhar minha atenção. O cara me persegue, porra. Ele me persegue há anos, esse filho da p***, mano. Tentando ganhar a atenção em cima de mim, mano. Aí, porra, depois que ele falou essa b***, eu falei, esse mamador, cheirador, filho da p*** aí. Tá ligado? Só depois, mano. Eu sempre ignorei a existência dele, mano. Ele que começou com essa porra. Eu nunca teria mencionado ele, mano. Daí ele acha que tá na razão ainda. Caralho, o cara é um m***, mano. Tá louco, mano. Viveu baixíssimo. Nunca vi, é bizarro. É muito bizarro, você é louco. Eu sou o Jack, eu não sou talerico, não sou nada desses bagulho. Não sou nada. Quando o surquista aprenda, jogava de alguém, nós já tava no crime. Se ele, mano, continua com esses bagulho aí, deselegância, e metendo louco pra nós, nós vamos botar ele pra tremer. Aí, depois, acontece alguma coisa. Aí, a gente enche lá no caderno de tiro, não sabe por quê. Bom, continua. Eu tô no crime, mano. O único envolvimento que ele tem no crime é pra comprar droga, esse bosta, mano. O cara comprou tanta droga que acabou conhecendo o... Bastante criminoso aí. Esse acha, porra, o brabo, mano. Ridículo, cara. O cara é patético, mano. Se foi esse brabo mesmo, não tava enfiando o casquete sorvete na cabeça aí, não. Sinistro Doze mandou três reais. Esse vegano é um doente do caralho, irmão. Não sei quem foi o animal que soltou esse cheirador veado da reabilitação. Nada que esse mano faze certo. Chega a dar dó. O velho é dez vezes mais homem que esse destraçado. Maluco, já que carente por atenção. Esse cara é Jack, mano. O cara é literalmente um ser humano de nível baixíssimo, cara. Qualquer envolvimento que ele teve com mulher, as mulheres botam até bagulho protetivo contra ele. Porque o cara é um bizonho, mano. E você não fica dando atenção pra essa porra, cara. Eu, mano, eu bani a galera aí, mano. Na moral, mano. Tem uns caras ali que... É da minha live? Que, porra, estão... O apoio deles. Tipo, pô, os caras tem estúdio há um tempão. Mano, eu fiquei decepcionado. Tipo, eu considerava os caras e, tipo, pelo apoio... Calma aí. Eu estou falando de uma coisa séria. Uma coisa séria? Sim, sim. Ater do Ayão mandou três reais. Vegetal humano, volte para a serve e salve seu amigo Ayão. O Ayão está aí metendo na ruivinha, mas prefere perde PDL na Solog. Aproveita e para de falar em inglês. Está parecendo o Joel Santana. Mano, então, deixa eu falar. Tem uns moleque aí que eu bani... Mano, sei lá qual vida... Eu não podia dar muita liberdade pra esses caras, não. Mas foi bom, eu vi... Curitibano do Cu Rosa mandou três reais e um centavo. Que mulher dog. Tu tá achando que Nana tá feliz com esse teu conteúdo? Chegar em casa, ela tá te esperando com uma surpresa. Tu tá ficando em um nível mei-code com a do Job Sudoeste que com PCD de alto nível. Lamento por você, mas já tem nego de olho na na... Tchau, Tchau. Obrigado.